Alô amigos do Youtube, alô amigos da Prefeitura, nós queremos um desses. Na Praça Formosa Mineirão Jardim São Lourenço, 718, 076, 210, ali tem centenas de pessoas na praça brincando, famílias, crianças, mães e não tem água para beber. Aqui na Ulisses Guimarães tem esse bebedouro e aqui não tem quase ninguém. Por que não fazer um desses para nós lá na Praça Formosa Mineirão? É o que nós pedimos à Prefeitura, ok? Muito obrigado.